Olá, eu sou o Gil e a Lela é Misa. Hoje estamos aqui para realizar uma brincadeira. Uma brincadeira bem conhecida, muitas vezes esquecida, mas bem conhecida. É o jogo alfabético. E junto com o jogo alfabético nós vamos observar como é que anda a nossa memória. Nós vamos fazer só nós dois. Você aí do outro lado pode fazer com quantas pessoas você quiser. Vamos lá? Eu falo a frase e você depois repete a frase repetindo tudo o que eu disse e acrescentando mais um animal. Hoje nós vamos brincar, trabalhar com os animais. É uma ordem alfabética com os animais. Vamos ver o que isso vai dar. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta e uma borboleta. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta e um cachorro. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta e um dromedário. Um dromedário. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta, um cachorro. Um dromedário. Um dromedário. E um elefante. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta e um gato. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta, um dromedário. Um elefante, um dromedário, um elefante, uma foca, um gato e uma hiena. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta, um cachorro, um dromedário, um elefante, um elefante, uma foca, um gato, uma hiena, uma irara, uma irara. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta, um cachorro, um dromedário, um elefante, uma foca, um gato, uma hiena, uma irara, um jabuti, um leão, um macaco, um noitibó, uma onça, um pato, um coati, um rato, uma serpente, um tatu, um urso e uma vaca. Uma vaca, uma vaca. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta, um cachorro, um dromedário e um elefante. Uma foca, um gato, uma hiena, uma irara e um jabuti, um leão, um macaco, um noitibó, a onça, um pato e um coati. Vi um rato, uma serpente, um tatu e um urso, uma vaca e um xarel. É um peixe, é um peixe, é um peixe, é um peixe, é isso mesmo, é um peixe, um xarel. Ontem eu vi num lindo livro ilustrado uma anta, uma borboleta, um cachorro, um dromedário, um elefante, uma foca, um gato, uma hiena, uma irara, um jabuti, um leão, um macaco, um noitibó, uma onça, um pato, um coati, um rato, uma serpente, um tatu, um urso, uma vaca, um xarel e uma zebra. Chegou, do A até o Z. E aí, gostaram? Nós brincamos daqui e vocês brincam daí.